I've got a question If you hear me now I'll leave your defense you Never had a chance So tell me straight AI 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 O BAGULHO MANO Meu deus cara vocês viram velho Meu deus mano Meu mouse ele zoou velho Caralho maluco Música 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 Ó tirei ataque speed dele vazia mano Não vou bater esse cara não Lógico que vai irmão vamo porra Música 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 Pula sai do chão Esse é o mouse do lecão Uhuhuhuhu Que é um negocio que é muito novo Quando você já não tem Não estuda aviação na escola então Qualquer Lugar que você possa buscar conhecimento É muito bom Música Pelo amor de Deus né irmão, 50 anos de curso, tenta mandar uma dessas pra cima de mim A gente pode ficar tranquilo, mas você tem que sentar seu luxo, tá ligado? Não, eu vou acertar, eu vou acertar, eu vou acertar Meu, sou um deus Eu cancelei um Mano, eu consegui cancelar a ult da Katarina no ultimo stack da minha ult No ultimo, na ultimo assim ó Ainda tem 10 de HP Tchau Mano, esse aqui é muito roubado aqui Sério Isso aqui é muito roubado aqui Baby, eu vou acertar